E aí, futuros gordo, beleza? Eu sou Beto Cafetas, você está no Deixa de Ser Gordo e esse é mais um Tudo Emagrece. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a dança de salão. E aí, Cafetas, fazer a dança de salão emagrece? Sim, como toda atividade, dança de salão também emagrece. Durante uma aula é possível que você queime até 500 calorias, o que acaba aí transformando essa atividade em algo muito interessante, caso você queira colocar alguma atividade pra te ajudar no seu processo de emagrecimento. Então vai fazer uma aula teste, procura uma academia, alguma escola, algum lugar onde tem a dança de salão. Se você se adaptar, faz dela aí uma ferramenta a mais pra você emagrecer, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, clica aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu processo de emagrecimento, onde eu já eliminei mais de 50 quilos. Quer saber um pouco do que eu faço da minha rotina? Me acompanha nas redes sociais. Quer participar do grupo de WhatsApp que eu tenho? É só ir lá no facebook.com.br deixa de ser gordo, curtir a página e me mandar uma mensagem com o seu número e ddd que assim que for possível eu vou te adicionar no grupo. Então é isso, a dança de salão vai te ajudar a emagrecer. Você queima bastante caloria nessa atividade, afinal de contas tudo emagrece. É isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis, um abraço! Vamos treinar, vamos queimar, essa gordura, esse bucho, que não para de aumentar. Se você é gordo e feio, pelo menos seja só feio e vamos treinar.